Quando a gente faz análise da cinemática da marcha, nós precisamos de câmeras, inicialmente. Bom, essas câmeras não são qualquer tipo de câmera, não é uma câmera que você compra em uma loja. São câmeras especiais que são preparadas para tal. Aqui eu apresento três câmeras com uma figura ilustrativa. Por quê? Porque para que o movimento seja capturado adequadamente, nós precisamos de, no mínimo, duas câmeras. Mas não é, no mínimo, duas câmeras para capturar a marcha como um todo. São, no mínimo, duas câmeras para garantir que um ponto específico do corpo seja visualizado do ponto de vista tridimensional. Nós sabemos que a câmera de vídeo, ela normalmente vai enxergar ou vai nos apresentar imagens bidimensionais. Bidimensionais por quê? Porque nós teremos apenas a altura e a largura da imagem capturada. A partir do momento que nós temos outras câmeras vendo o mesmo fenômeno, vendo o mesmo espaço, nós teremos uma interpretação tridimensional desse evento. Então, o sistema de captura de marcha, ele vai acessar essas imagens de forma que elas possam ser visualizadas de forma tridimensional. Como que ela faz isso? Bom, essas câmeras, gente, se vocês estarem em atenção, no entorno das câmeras, nós temos aqui uma série de LEDs. São importantes por quê? Porque eles vão emitir uma luz infravermelha que vai ir diretamente ao encontro desses marcadores. Vocês podem perceber que nós temos marcadores reflexivos localizados em pontos anatômicos no corpo dessa paciente. E esses pontos reflexivos vão ser visualizados de diferentes ângulos, por diferentes câmeras. Esse movimento, esse corpo, vai ser reconstruído dentro do computador. É importante destacar, gente, que esses marcadores não podem ser colocados em qualquer lugar, não podem ser utilizados de forma aleatória. Eles têm que representar estruturas anatômicas de interesse para que a coleta de marcha tenha o resultado que a gente quer. Mas esse é assunto para o webinar mais na frente. Pode ser avaliado dimensionalmente, segmento por segmento. O que nós temos? Reparem que a gente está partindo para uma maior flexão de joelho. Então, vejam só que interessante, o joelho flexionando durante todo o processo da marcha. Gerando essa maior flexão. E no gráfico lá embaixo, acontecendo o pico de flexão do joelho. Então, essa é a segunda metade da fase de balanço, acontecendo o balanço, 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 balanço. E pá, encostamos novamente no solo. Como eu apresentei antes para vocês, então, o que tem que apresentar a fase de apoio? Ela tem que apresentar um pequeno pico e depois um pico maior. Que é o que a gente tem ali. A gente tem dois morros acontecendo aqui nesse gráfico. Que representam a primeira flexão do joelho e a segunda flexão. A primeira flexão do joelho é menor e acontece durante a fase de apoio. E a segunda grande flexão do joelho é maior e acontece durante a fase de balanço.